Estamos aqui para apresentar mais uma contratação Como todos sabem, esse provante destacante Gustavo Com contrato até dezembro de 2020 Então vamos estar apresentando aqui para vocês Para estarmos abertos às perguntas A disposição do Cristóvão Poxa, eu estou há um mês parado, só treinado E o meu último jogo do túnel da CRG Eu estou treinando, estou procurando o que o professor achar Se ele é de começar jogando atuar, vai vender E quero ser chamado para o Gustavo, quero fazer minha mano aqui E vamos que vamos Poxa, eu estou muito tranquilo Enquanto a isso, eu vou continuar fazendo o meu trabalho Como eu ia fazer no curso 1 Enquanto a paraporte aqui na Polítia Para as coisas que vão acontecer Eu vou trabalhar e vou lutar Se Deus quiser vai tudo dar certo Não entendi, repete de novo Poxa, meus companheiros vêm me conversando comigo Me passando por idade A comissão técnica da diretoria Para me ter calma E na nossa série das coisas vão acontecer E eu estou muito focado, determinado E sei muito o que eu tenho que fazer aqui no cliente para ajudar eles Poxa, não só eu, como a minha família foi Você, em qual condição você chega Poxa, o cliente eu tenho todo o trabalho aqui Eu vou trabalhar vinho para melhorar as minhas dificuldades E cada dia, cada treino eu vou a treino hoje Não é nervoso, eu acabei de treinar Porque está muito quente Eu vou trabalhar Obrigado. Poxa, eu sou natural do interior, de registro interior de São Paulo. Poxa, eu sou um jogador muito guerreiro, gosto muito de lutar. E o que não vai faltar para mim aqui é a vontade, a raça, do jeito que a Fial gosta. E se Deus quiser, é gostável, quando a gente tem tudo para dar certo. Poxa, meus companheiros vêm conversando comigo, me passando tranquilidade, a comissão técnica, a diretoria, para me ter calma, que na hora certa as coisas vão acontecer. E eu estou muito focado, determinado, e sei muito o que eu tenho que fazer aqui no Corinthians para ajudar eles. Você é corintiano desde criança? Poxa, não só eu, como minha família toda.